O que vamos fazer neste vídeo é pensar em como as propriedades das figuras geométricas podem ser ou não preservadas quando lhes aplicamos ampliações ou reduções. Temos aqui este quadrilátero e vamos fazer uma ampliação com centro no ponto P. E tenho aqui esta pequena ferramenta que me permite fazê-lo. Então a primeira pergunta que vos faço é será que as coordenadas dos vértices vão ser preservadas? Podem colocar o vídeo em pausa e pensar sozinhos sobre isso. Bem, se verificarmos experimentalmente, podemos ver que numa ampliação arbitrária aqui, as coordenadas não são preservadas. O ponto que corresponde a D tem aqui uma coordenada diferente. O vértice que corresponde a A agora tem coordenadas diferentes. A mesma coisa para B e C. Os pontos correspondentes após a ampliação situam-se num sítio diferente no plano de coordenadas. Então, neste caso, as coordenadas dos vértices não são preservadas. A próxima pergunta... Deixem-me voltar à situação em que estávamos. Então, a próxima pergunta é os segmentos de reta correspondentes após a ampliação estão situados sobre a mesma reta? Deixem-me ampliar novamente. E agora podem ver que, se considerarem este ponto, digamos B', porque corresponde ao ponto B, o segmento de reta B' C' não fica na mesma reta que o segmento BC. Mas o segmento de reta A' D', correspondente ao segmento AD, fica sobre a mesma reta. E se pensarem sobre o porquê disso... Bem, se originalmente desenharmos uma reta que... Se olharmos para a reta que contém o segmento AD, ela também passa pelo ponto P. E ao ampliarmos este segmento aqui, vai expandir-se e deslocar-se para o exterior ao longo da mesma reta. Mas isso não vai ser verdade para este outro segmento, porque o ponto P não fica sobre a reta em que esse segmento se situa. Vamos ampliar novamente. Vamos ficar aqui mesmo. Agora, a próxima pergunta é... As medidas dos ângulos são preservadas? Bem, parece que sim. Esta é uma das propriedades das ampliações e reduções. As medidas dos ângulos são preservadas. Este ângulo continua a ser um ângulo reto. Este ângulo aqui, podemos chamar-lhe ângulo B. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo B'. E o mesmo se passa com todos os outros ângulos. E por último, a pergunta... Os comprimentos dos lados, o perímetro e a área, são preservados? Bem, podemos ver imediatamente que, à medida que ampliamos a figura, por exemplo, o segmento correspondente ao segmento AD ficou maior. Na verdade, ao ampliarmos a figura, todos os segmentos, os segmentos correspondentes ficaram maiores. E se todos ficaram maiores, então o perímetro fica maior e a área fica maior. Da mesma forma, se reduzirmos a figura, todos eles ficam menores. Portanto, os comprimentos dos lados, o perímetro e a área, não são preservados. Agora, vamos colocar as mesmas questões com outra ampliação. E isso vai ser interessante, porque vamos olhar para uma ampliação que tem o centro num dos vértices da figura. Aqui temos a nossa figura e temos a mesma ferramenta. Temos um triângulo, o triângulo ABC, e vamos fazer uma ampliação com o centro no ponto C. Primeiro que tudo, será que os vértices, as coordenadas dos vértices, vão ser preservadas? Vamos ampliar. Bem, podemos ver que o ponto C é preservado. Após a ampliação, o ponto C ficou no mesmo lugar. Mas os pontos A e B não são preservados. Podemos chamar este ponto A' que tem as coordenadas diferentes das do ponto A e B' que tem as coordenadas diferentes das do ponto B. Agora, e os segmentos de reta correspondentes? Estão sobre a mesma reta? Bem, alguns deles parece que estão. Então, por exemplo, quando ampliamos, vamos olhar para o segmento AC e o segmento BC. À medida que ampliamos, podemos ver... Ups! Quando ampliamos, podemos ver que os segmentos correspondentes, vamos chamar-lhes A'C' e B'C' estão sobre as retas originais. E isso acontece porque o centro da nossa ampliação, o ponto C, estava sobre os segmentos originais. Então, estamos como que afastando-nos do ponto C, ao longo do segmento, estamos afastando-nos do ponto C. Se reduzíssemos em vez de ampliar, estaríamos a aproximar-nos ao longo dessa reta. Mas alguns dos segmentos não estão sobrepostos na mesma reta. Por exemplo, o segmento A'B' não está sobre a mesma reta que o segmento AB. Agora, e as medidas dos ângulos? Bem, nós já conversámos sobre isso. As medidas dos ângulos são preservadas nas ampliações. A medida do ângulo C' aqui ficou exatamente a mesma. E o mesmo acontece com a medida do ângulo A' e com a medida do ângulo B'. E, finalmente, o que podemos dizer quanto aos comprimentos dos lados? Bem, podemos ver claramente que, se eu ampliar, os comprimentos dos lados aumentam. E, se eu reduzir, os comprimentos dos lados diminuem. Portanto, os comprimentos dos lados não são preservados. E, se eles não são preservados, então o perímetro e a área não são preservados. Podem ver o perímetro e a área como uma função dos comprimentos dos lados. Enquanto ampliamos assim, o perímetro cresce e a área também. Se reduzirmos assim, o perímetro diminui e a área também.